Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo de joia. E galera, no vídeo de hoje nós voltamos com Granblue Fantasy Versus, esse jogo que nós já trouxemos aqui no canal na sua versão de PC e que agora nós vamos continuar ainda mais com os conteúdos, porque finalmente o game teve seus preços diminuídos na PSN. Este é o motivo do vídeo atual para que vocês, assim como eu, que sempre quiseram jogar no Playstation, agora tenham uma boa oportunidade. Eu já peço para vocês que, por gentileza, deixem aquele like no vídeo que, meu, auxilia absurdamente o meu trampo, tá? Então você não precisa esperar o vídeo terminar, deixa o seu like agora. Se você não gostar do vídeo, no final você retira a sua alegria, tá bom? Compartilhe o conteúdo também com as pessoas que você acredita, né? Que vão gostar do que a gente posta aqui no canal. E se ainda não for um inscrito do canal, você sabe que é muito bem-vindo desde já, meu. As portas estão abertas para te receber como inscrito também. Veja o nosso conteúdo, participe das lives gostando. Se inscreva para que a gente possa compartilhar todos os dias novas informações, né? Sem que você venha a perder os conteúdos. Bom, pessoal, desenvolvido aí pela incrível Arc System Works e Psy Games, Granblue Fantasy Versus é um jogo de luta ambientado na franquia de mesmo nome. Não sei se vocês conhecem, né? O mangá, o anime e tal. Mas, meu, eu já assisti e é muito legal. E agora nós temos como jogar também com esses personagens que nós conhecemos lá no anime, no mangá, em batalhas incríveis, cheias de combo, magia, para tudo quanto é lado e claro, né? Especiais de tirar o fôlego, que somado à arte do jogo, que é sempre uma mistura aí de 3D com 2D, que é a Arc System Works, meu, fica ainda mais espetacular. A Arc System Works, né? Para quem não está ligado, ela é muito conhecida por esse tipo de produção, né? De jogos e tal. E nesse design também. Eles foram responsáveis pelo, mano, mais que conhecido, Dragon Ball FighterZ. Ano passado, Guilty Gear Strive, os caras arrebentaram com Guilty Gear Strive. Se eu não estiver louco, né? Se eu não estiver enganado, eles também estão produzindo o DNF Duel junto da Nexon. Mas eu não tenho certeza, eu preciso confirmar isso aí. Mas, enfim, os caras sabem fazer jogos de luta numa estilização que sempre deixa a gente de queixo caído, mano. Quem já jogou esses games que eu citei, tá ligado o que eu tô falando. Granblue Fantasy Versus, ele foi lançado originalmente em 2019 e com preço lá nas cucuia, mano, pra console. No caso, né? PlayStation 4. Eu era um dos caras que tinha uma vontade tremenda de jogar. Eu ficava vendo as lives, né? Do Ariel no combo. E eu falava, puta, mano, eu preciso jogar esse bagulho aí. Mas daí, quando eu olhava o preço na PSN, velho, o jogo base, ele ultrapassava 300 reais, cara. E, sinceramente, não dá, né, galera? Não dá. Hoje, esse é o valor de lançamentos de jogos, né, AAA pra PlayStation 5. E, na época, a gente não tinha tanto game base nesse valor, né? Então, acabou por ser um sonho aí um pouco distante. E isso, isso até agora. Porque, do nada, eu tava olhando o preço de jogos em promoção e tal na PSN. E eu lembrei do Granblue. Pra minha surpresa, quando eu fui olhar, o jogo teve seu valor reformulado. Não sei quando e também não sei o porquê. Mas agora, o jogo base, que ultrapassava, né, 300 contos, tá saindo por 104 reais e 90 centavos. O engraçado é que não tem nenhum status, né, de promoção e tal. Então, o que, pra mim, significa que este é, definitivamente, o novo valor do jogo. E, ok, show, né? Eu entendo que, talvez, ainda seja um valor alto pra games de luta e tal. Não sei, né, galera? Vai, né? Geralmente, eu posto aqui e vocês sempre vêm falar Pô, mas ainda tá alto, ainda tá alto. Pô, o jogo custava 300 pau, mano. E agora tá sem conto, tá ligado? Eu não aguentei e eu tive que comprar, mano. A versão mais robusta do game, a Legendary Edition, eu acho que é assim que fala, também caiu, né, pra 264,90. Eu não lembro a versão, o valor original dela, dessa versão, mas já tem aí como ideia, né? Se o base era pra cima de 300 contos, imagina quanto que era a Legendary, né? Essa versão, ela vem com várias DLCs, né, vários personagens desbloqueáveis e você tá vendo os detalhes aí na tela. O jogo em si conta com legendas no nosso idioma, isso é muito bom. É possível jogar o modo RPG, onde você joga todo o modo história do game e conhece sobre o mundo de Granblue Fantasy, né? O modo Versus, que você joga offline contra, né, PVP, contra seus amigos ou mesmo contra a CPU. O modo Arcade, que é o clássico, né? Você enfrenta vários inimigos, né, da CPU e depois um boss final. Treino, né, que o próprio nome diz, você fica treinando livremente com o seu boneco ou o modo Tático, que também é o treinamento, mas o jogo vai te ensinando mecânicas de combate conforme você vai jogando. Por fim, o modo Online, que você vai lutar contra a galera viciada, que certamente vai te dar um cacete e você vai ficar super puto. No começo é assim mesmo, né, mano? Jogo de luta online é triste, né? O jogo também teve seu preço reduzido, tá, galera? Na Steam, esse jogo, ele tem pra Playstation 4 e pra Steam. Honestamente, eu não sei dizer se tem hoje uma versão pra Xbox, mas depois eu vou estar dando uma olhada e comento aqui pra vocês. Mas na Steam, saca só, o jogo base, mano, olha isso. Tá R$ 37,99, cara. R$ 37,99. Já a versão Legendary Edition, né, que é aquela versão robustona que eu comentei com vocês, por R$ 93,99. Obviamente, eu não preciso nem falar pra vocês, né, que se você tem um PC, cara, vá jogar no PC. Porque, olha só, embora, né, tenha caído o preço na PSN, pô, de R$ 104,00 pra R$ 37,99 no jogo base, se você tem a opção de jogar no PC, mano, R$ 37,99 é a pedida, né? E caso você queira mesmo os personagens em DLC, que realmente são bem legais, tá, pessoal? Você paga menos que R$ 100,00. Ah, Calil, eu tenho PC, mas será que roda? Galera, olha só as recomendações mínimas e as recomendações, né... Recomendações recomendáveis? Eu acho que é isso, né? Mano, olha aí. Cara, é totalmente possível. Não precisa de um super ultra PC da NASA CyberCop pra você rodar, tá ligado? Você pode rodar ele num... Porque o jogo, ele não é pesado, entendeu? Ele não é pesado. O meu PC, ele é um PC ok. Ele não é um PC fudidão e roda esse game, tipo, muito de boa, tá ligado? Aí fica a sua opção, tá? Você agora pode jogar, né? Eu digo que pode, porque agora o game tá mais acessível do que nunca esteve, né? Nas duas plataformas. Então você escolhe se você quer jogar no PlayStation, né? PlayStation 4, PlayStation 5 ou se você quer jogar no PC, onde está ainda mais barato, cara. A gente com certeza vamos ter aí mais lives, né? Agora de Granblue. Eu trouxe algumas no PC. Agora eu quero estar testando a versão de PlayStation 4 no PlayStation 5. E como eu falei, quem sabe a gente platina juntos, né? É uma franquia que eu gosto. Que inclusive tá pra sair um novo jogo de RPG aí. Que, ó... Mano, tô só esperando, né? É um game que eu curto também. Então, assim, eu acho que vale a pena platinar e jogar sem muito... Como é que fala, mano? Tem jogos que eu trago aqui no canal, onde realmente eu falo, não, eu tenho que trazer, eu tenho que zerar, eu tenho... E tem jogos que eu chamo de jogos descompromissados, tá ligado? Aqueles jogos que a gente traz mesmo pra se divertir, pra curtir com a galera, pra jogar junto, caso alguém tenha também o game. E o Granblue Fantasy Versus, eu acho que vai... Acho não, eu tenho certeza que vai ser um desses aí, que a gente vai jogar de maneira descompromissada e vai acabar platinando games juntos aqui, né? Comentem aí se vocês querem ver lives de Granblue Fantasy Versus. Se você já conhece a franquia. Se você já jogou o game. Se você tem ele ou pretende comprar em uma das plataformas, tá? Comenta aí pra gente poder jogar junto também, né? Já manda aí a sua PSN ID e tal. Calil, adiciona aí, quando for jogar eu tô dentro e tal. A gente joga, mano, não dá nada, é só festa, beleza? Que nem a gente fez com o Fortnite esses dias atrás, aí vai ser a sua alegria com o Granblue Fantasy Versus também, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que, por gentileza, se não deixou o like lá no início, deixe agora, tá? E se não for incômodo pra ti, vai lá e siga o livro nas redes sociais também. Tá passando aqui na tela, tem link na descrição, é facinho você me encontrar. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.